Ok, isso aqui é a ignição do veículo, tá? Aqui nós estamos lendo a situação da bobina, cabo e vela, ao mesmo tempo, tá? Vamos dar uma olhada aqui pra trás, ó. Isso aqui é a situação da centelha, da vela, esse aqui é o carregamento do módulo e esse aqui é a situação da bobina. Quando não tem esse desenho aqui, aí já sabemos que existe, a chuva tá chegando, hein? Nós sabemos que existe um problema mais sério com a bobina. E olha, em todos eles, a bobina, esse aqui é do cilindro 1, ó. A bobina tá se comportando perfeitinho, tá? A ignição, na sua totalidade, tá bem legal. Olha o valor da ignição aqui, ó. 20 KV. Eu tenho 20 KV e 14 KV foi o máximo e o mínimo, tá? Com diferença aí de 5.96 KV entre eles, ok? Então a parte de bobina e módulo tá bem bacana. Porém, vamos lá. Entramos aqui em teste de tensão secundária. Tá aqui, ó, o teste em tempo real. O que que nós temos de resultado? A tensão do disparo, olha, tá mostrando que o cilindro 4 tá bem ruim, ó. Aparece de novo aqui o cilindro 4. Cilindro 1 tá bem legal. Cilindro 2 mais ou menos. Cilindro 3, perdão, mais ou menos. Cilindro 2 bem baixo. O cilindro 4 é o pior. A tensão de combustão, que é a mistura combustível-eletricidade, em marcha lenta, não tá muito legal o aproveitamento. Essa tensão de combustão não se refere a cabo, bobina ou vela, tá? Isso aqui é outra questão. A linha de tensão da faísca, olha lá, ó. A linha de tensão de faísca tá bem razoável. Tá? Vamos ver aqui a média, o valor médio. Vamos buscar aqui o valor médio na escala. Ok, tá aqui, ó. Olha lá, ó. A linha de tensão da faísca tá boa. Então, cabo e vela. Cabo, vela e bobina tá bem legal. Olha o carregamento aqui, ó. Bem equilibradíssimo. Tá? Mas, ó. Tensão de combustão, que é a mistura ar-combustível-eletricidade, tá ruim. E a tensão do disparo também tá bem ruim. Indicando que nós temos um desequilíbrio aqui nos bicos injetores com toda certeza. Vamos ver aqui a ignição funcionando em tempo real. Olha lá, ó. Essa daí é a ignição. Deixa eu acertar aqui a câmera, né? Olha lá, ó. Funcionando em tempo real, tá? Eu posso até abrir um pouquinho mais aqui, ó. Olha lá. Opa, vamos fechar um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Ok? Veja que o cilindro, esse cilindro aqui, que é o 4, ó. Ele tá bem, bem ruimzinho mesmo, hein? Vamos colocar um embaixo do outro aqui, né? Vamos procurar aqui os valores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, minha, minha, minha. Minha, minha, minha. Tá aqui. Os valores, olha. Tá? Ah, opa. Vamos botar pra rodar de novo. Pera aí. Vamos colocar aqui. Vamos ver os valores, olha. 1.2, 1.2, 1.2, 1.1. Os disparos estão bem legais, tá? Mas, ó, observa que esse aqui, que é o cilindro 4, ó, tá menor que os outros, ó. Legal? O avanço da ignição tá bom. Então, a parte de cabo, bobina e vela tá legal. O que não tá legal é a injeção, bico injetor. Bico injetor desse carro aqui não tá legal, tá? Vai ter que fazer um ajuste aí nos bicos injetores desse carro. E aí Obrigado.